Região, vocês tiveram uma reunião aí com o prefeito, com o Ministério Público, para tentar um conselhamento, mas o que aconteceu, o que foi decidido nessa reunião? Infelizmente não houve avanços. O prefeito não faz nenhuma proposta que contemple o que a categoria solicita, reivindica, e devido a isso a greve vai continuar. Qual foi a proposta que ele apresentou para vocês lá durante a reunião? A proposta ofertada pelo prefeito, ela fere o princípio da isonomia salarial. Ele oferta para a mesma categoria, três tipos de percentuais de reajuste diferenciados. Uma para o professor com ensino médio, outra para os demais professores acima da graduação, e uma para os funcionários das escolas. Então não respeita em momento algum os profissionais como um todo. E qual que é a posição do Sintep agora em relação a greve? Continua de greve, vai recorrer na justiça, vai ter uma ação por parte do prefeito, tem projeto que vai ser enviado para a Câmara, o que vai ser feito a partir de agora? A partir de agora a categoria vai permanecer em greve e vai acordar para observar se realmente vai haver essa proposta para a Câmara, porque o prefeito deixou bem claro que vai encaminhar o projeto para a Câmara para ser aprovado. Então nós vamos estar observando se esse projeto vai estar indo para a Câmara e esperando do poder legislativo que vete esse projeto, porque não respeita nenhum dos profissionais da educação essa proposta que o prefeito fez.